Oi pessoal, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu quero trazer algumas ideias e áreas gourmet para você usar como inspiração, para você decorar a sua casa, para você renovar a decoração da sua casa. São lindas ideias, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender se você assistir esse vídeo até o final, certo? É importante que você assista até o final para não perder nenhuma das ideias que eu trago aqui sempre para você. Eu vou deixar também aqui nos cards, até o final desse vídeo, novos vídeos para você assistir, certo? Novos vídeos aqui do nosso canal para você assistir todos os vídeos do canal e tirar o melhor proveito desses vídeos, ok? E aí 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 Amém. 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 Amém.